Hoje é dia de ver se o Emperor realmente tem a mente para os jogos de estratégia, se ele consegue aguentar a pressão, se ele consegue lidar com o estresse extremo e se ele consegue chegar até o final desse vídeo sem tiltar e dar vários rages, porque o país que a gente vai jogar hoje, ele é horrível, em uma região horrível e por conta de uma situação no Victoria 3, não dá para fazer praticamente nada com ele, porém o Emperor com toda a sua sabedoria e experiência vai tentar fazer alguma coisa com esse país e provavelmente falhar miseravelmente, mas vamos lá. Cara, e hoje vai ser um negócio esquisito, porque de tantos países, hegemonias gigantescos, interessantes e fortes que tem para jogar ou países menores que ainda sobraram para a gente formar, países maiores que ficam também muito fortes hoje, mano, eu vou jogar com um negócio imoral, muito, muito difícil tanto quanto que eu chego a dizer que a Convenção de Genebra proibiu a tortura porém, proibiu você torturar os outros e se você se torturar, porque a Convenção de Genebra proibiu a tortura aí vai o Emperor e eu vou jogar de Maori meu Deus do céu eu nem comecei a jogar ainda e eu já sei que essa é uma das minhas piores decisões meus amigos e minhas amigas bem-vindos a Aotearoa uma tribo aqui meio que centralizada, porque outras pessoas aqui essa rapaziada Minandins, se eu não me engano ou foi de outro canto, não lembro eles vieram colonizar essa região e unificaram e centralizaram as tribos sob o comando deles, então sim a gente começa sendo um Puppet não necessariamente um Puppet, é um protetorado que maravilha e o resto da Nova Zelândia eles não juntaram conosco então a Escandinávia tá com a pontinha aqui e eles vão continuar colonizando isso aqui tudo eu não vou conseguir nada então por enquanto só temos o norte aqui da Nova Zelândia e é uma tribo maori então tecnologia lá embaixo meus amigos estou lascado e o pior de tudo é a população 200 mil de população então mesmo que eu conseguisse colonizar ia demorar um século pra colonizar isso aqui então o que que eu vou estar fazendo eu vou precisar entregar uma pequena vantagem que praticamente não vai fazer nem diferença porque não tenho o que colonizar aqui mas eu vou me entregar uma pequena vantagem porque porra senão não tem como jogar e aqui estamos a Otearua qual é a vantagem que você vai entregar a Emperor eu vou estar utilizando um mod que permite a gente colonizar desde o dia 1 de jogo e tu consegue colonizar esse sul aqui então Emperor não consigo porque a Escandinávia tem claim nessa região então mesmo com a habilidade de colonização eu não posso colonizar estou lascado 200 mil de população é horrível horrível e além de tudo por mais que pessoas de fora tiveram né a capacidade de colonizar aqui essa região e meio que fazer um puppet deles dos tribais com um tribal ali maori no centro as tribos elas ainda não estão bem com essa ideia de unificação então em algum momento alguém vai revoltar ou algo do tipo ai ai tanto país melhor pra jogar tanto país com conteúdo lá em cima o Emperor decide jogar de maori da nova zelândia ai ai educação 8% o PIB de 54 mil é um PIB nulo basicamente padrão de vida 7.8 que não seria tão ruim assim mas vai baixar não tem alimento porque a gente está no mercado dos caras então tipo seria interessante se eu conseguisse sair do mercado deles eu vou pedir pra controlar o meu próprio mercado não sei eu vou tentar fazer alguma coisa desse tipo ai rapaziada então e né tecnologia é um pouco melhor porque a gente é uma colônia teve contato com pessoas mais avançadas digamos assim em termos tecnologicamente falando porém o governo com essa popularidade dos latifundiários aristocratas vocês já entendem mais ou menos pra onde que vai as leis dos nossos países aqui né então feudalismo pelo menos a escravidão está banida então é um agrado a mais aqui que a gente tem mais feudalismo e por aí vai então deixa eu ativar aqui o meu mod pra permitir com que a gente colonize logo aqui no começo do jogo e vamos lá que eu vou eu vou tiltar bastante meus amigos começamos já com toda a ação acontecendo primeiramente a escandinávia está vindo finhando então não tem nem chance de eu tentar colonizar essa parte sua aqui da nova zelândia e todas essas regiões aqui ao redor eu preciso fazer a colonização delas e eu já comecei então comecei por essa ilha aqui em cima e depois eu vou descendo e colonizando tudo que for possível dessas ilhas aqui que não tem centralização nenhuma a única que tem a centralização é essa daqui que eu estou atacando agora eles vieram e me atacaram tentaram invadir perderam miseravelmente tanto que a divisão deles aqui está tipo com 100 pessoas tinham 1000 e agora sobrou no máximo 100 e aí a gente vai estar invadindo eles de volta e a vitória é praticamente garantida além disso tem essas outras pequenas ilhas aqui que também são centralizadas então são as únicas que eu consigo dominar é essas roxas aqui e essas verdes aqui em cima o resto é tudo para colonizar a população é muito baixa então não vai me ajudar em muita coisa mas eu vou tentar dar o meu jeito quem sabe talvez eu consiga colocar minhas garras digamos assim na América e pegar alguns territórios dessa região aqui talvez quem sabe então talvez eu faça isso logo agora se bem que se eu não fizer a rapaziada da Europa vai colonizar essas ilhas aqui então é moral da história estou lascado de um jeito e de outro mas vamos tentar aumentar os nossos números ao menos e vamos lá rapaziada eu estava na dúvida para onde que eu ia me expandir porque as ilhas para colonização já estão acabando falta apenas o Tahiri que é o Tahiti ali do Dutch do Red Dead e temos também aqui esse sul da Argentina que é o que eu estou colonizando agora porém surgiu uma oportunidade maravilhosa primeiramente a Escandinávia capturou esse território e eles sofreram aí uma revolta o Império Inca colapsou então agora não teremos Incas na América e a gente na realidade tem mas é os remanescentes deles não é o grandioso Império Inca que tinha antes e a Escandinávia está em guerra contra a Bohemia além de que eles tem um outro uprise uma outra revolta nessa região o que significa que eles não vão ter nem tropas e nem navios para colocar suas atenções na minha expansão aqui nessa região então eu vou tentar dominar essa parte sul da Nova Zelândia a Tasmânia e esse território que eu vou tentar e vulgo no tentar tentar porque não sei se eu tenho a capacidade mesmo assim de invadir eles então assim tentar é de graça né então vamos lá rapaziada meus amigos está eu aqui né dormindo óbvio porque deu certo para a gente em grande parte a gente está com muito mais território eu não diria muito mais território porque no mapa a gente aparece só que não tem pessoas no nosso país para colonizar mais rápido para fazer fábricas e etc nossa ilha principal aqui em cima já acabou completamente a mão de obra dela então eu não consigo mais construir nada aqui inclusive várias construções não tem mão de obra para trabalhar porque não tem pessoas né então eu tenho que construir um bocado de coisa nas outras ilhas o bom é que tem emprego para quase todo mundo do país então todo mundo ganha dinheiro a qualidade de vida sobe e aí o país ele fica com pessoas mais leais e etc o PIB também ele vai subindo então tá bom nesse aspecto o problema é que passou muito tempo décadas já e eu não consigo colocar um sistema escolar porque eu fiquei muito tempo com aquela ideia ainda do feudalismo e etc agora que eu consegui tirar o feudalismo e estou tentando passar uma escola pública mas acho que agora já é um pouquinho tarde demais mais antes tarde do que nunca e aí aqui são as nossas possessões na América e eu fiquei assim mano eu bati na Escandinávia tirei eles daqui e aí agora quem é que tá tentando pegar esse território que deveria ser meu o meu o meu overlord o meu Mianjen filho eu volto pra cá e olho Mianjen sendo atacado pelos dois lados esse foi o Alt Tab mais feliz da minha vida eu tava no Alt Tab assistindo um vídeo no YouTube Alt Tab por Victoria 3 os caras sendo atacados pelos dois lados que maravilha né então agora a gente pode tirar esse pedacinho deles aqui ganhar a nossa independência então sair daquele mercado horroroso deles e tentar ser aí um grande país nesse mundo né inclusive eu tenho portos na maioria das minhas ilhas e as que eu não tenho tá aqui em cima né que depois eu tenho que construir portos só que eu tô perdendo dinheiro então eu tenho que dar um jeito nisso depois alguns impostos sobre consumo né o famoso Tachempero resolvem isso aí e aí tem esse porto aqui também né mano que eu achei que é o único eu achei da hora velho aqui ó buildings e tem esse porto aqui ó Junggang Port interessante né mano é um porto que faz mais pessoas dá bastante dinheiro como vocês podem ver ali embaixo eu quero esse bastante dinheiro aumenta a velocidade de construção mais comboios rapaz esse porto aqui eu gostei gostei dele dá pra gente construir desses em outros cantos né não só aqui nessa pontinha mas agora é meu porque eu vou capturar enquanto eles estão na guerra que a gente ganha no cansaço acredito eu porque eu vou fazer uma guerra de independência e eles tem que me invadir pra acabar comigo eles não vão conseguir me invadir então a gente ganha no meta do Epro V2 eu tô cansado eu tô cansado então vamos continuar que não tá tão ruim assim quanto parecia que fosse estar rapaz tava olhando aqui pro outro lado né mano pra poder ver se eu ia dominar mais território na América se talvez eu fosse dar um claim aqui na África trazer um território aqui na África aí do nada pô eu começo a perder dinheiro que nem uma peste fali 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 legal agora também acontece fazer o que não tem um problema às vezes em falir o interesse subiu alto demais não consigo pagar os empréstimos não declarei falência amanhã acabou com teu país então não é como se eu tivesse pensando em invadir a Escandinávia de novo então a gente declara falência ah mas vai acabar com tudo ah mas já tava tudo meio acabado de qualquer jeito então tá em casa prefiro falir desse jeito aí mesmo 1868 e eu não acredito na minha resiliência e capacidade mental pra continuar jogando esse jogo horroroso com esse país horroroso nossa isso é um dos piores do jogo quiçá né pai o pior e aí eu colonizei várias ilhas todas pra ser mais específico da polinésia aqui dessa região do pacífico a gente tem colônia na américa do sul e a gente tem uns pedacinhos da austrália só que o país é ruim não tem gente não dá pra fazer fábrica não dá pra coletar muito imposto não dá pra taxar muita gente porque a gente não tem muita pessoa pra taxar então as coisas elas tinham que ter sido feitas de uma maneira muito simples mas vocês sabem como é que funciona o empréstimo não existe simples na cabeça do empréstimo e aí eu acabo por estar trilhando o segundo caminho da nossa falência já falei uma vez agora vamos falar de novo correto não porque já que eu não consigo pagar as minhas contas a gente consegue pessoas que paguem pra gente então por exemplo esse país aqui é Kutai é um tributário nosso e todos esses países menores que não tem muitas tropas eu vou estar dominando eles pra que eles paguem as nossas contas então mano é o que tem pra hoje cara é o que tem pra hoje maldito imperatore e sua boca de sacola rapaziada só porque eu falei que o império inca colapsou e que não iríamos ter o império inca nós temos exatamente o império inca mano isso é um absurdo cara a maioria das partidas que eu joguei elas são normais assim entre duas aspas então você tem o Tawachitsuyu você tem os outros assim o nome desse esquisito lá dos rincos um país uns cusco da vida o nome desse aí inca dessa vez temos o império dos incas exatamente o que eu falei que não teria boca de sacola que fala né então agora voltando né pra nossa sobrevivência olha que bonitinho as ilhas tudo sob nosso comando inclusive aqueles avisos empero você colonizou as ilhas e você não construiu o porto não tem acesso a sua ilha ou saída dela porque você não fez porto e aí eu estava falindo e não tinha porto porque eu estava falindo e não sei o que e não não dava e aí acabou com tudo né aí pronto agora eu tenho dinheiro pra construir porto então tá tudo conectado todas as nossas ilhas fazem algum tipo de sentido não só isso né como a gente também expandiu os nossos domínios temos é claro os nossos tributários aqui nessa região esse celebs o cutai e o bale são nossos tributários e eles pagam legal para manter os gastos do nosso reino isso aqui é um reino uma tribo império uma confederação eu como tem presidente eu acredito que seja uma confederação a república um negócio desse não é império não porque não é monarquia né e eu também percebi mais duas coisas que eu perdi tempo sem conquistar território que eu poderia ter conquistado aqui na Austrália a maioria dos estados são independentes o único que não é é esse aqui verenigd ostman peraí o meu alemão ele é perfeito eu consigo pronunciar isso aqui mas não é alemão é belga não importa eu consigo pronunciar verenigd ostendich company pronto como é que é que eu lê a palavra do meio ostendich ah certo entendi ostendich ah beleza tá dizendo cara o meu germânico é perfeito e todo mundo é independente tirando esses caras então eu comecei a dominar os outros e agora eu tenho mais território na Austrália e o Zora o Emperor tu vai dominar não tem como não tem como porque tipo assim eu tenho 6 divisões tudo bem eu tinha mais só que eu tirei porque pra ganhar mais dinheiro né então os caras tem tipo vintilar ele não dá é muito mais do que eu tenho então não dá pra invadir a Austrália ai ai nesse ponto eu acho que o meu cérebro ele já passou do estado de derretimento eu acho que ele agora já tá no estado de liquefação e olha lá né ah é né uma outra coisa cara como a gente tem pouca população e grandes benefícios né porque o custo burocrático não é alto quando a população é baixa então a gente tem todos os benefícios possíveis atualmente né tem sistema de saúde pública educação pública tem mas nada que negócio é pensão para os idosos é aposentadoria que se chama em pelo seu burro e tem também o as proteções aos trabalhadores além é claro dos órgãos reguladores para ter salário mínimo e etc tudo de benefício para o trabalhador médio tá tendo no meu país e aí eu fiquei meio tiltado por que a qualidade de vida não está aumentando a qualidade de vida está baixa estava em 11 pontos alguma coisa estava em 11.8 por aí moral da história o Tachemperor né estava cobrando imposto em madeira estava cobrando imposto em alimento imposto em roupa e aí ele não queria que a população dele ficasse com um padrão de vida bom né tipo assim estava todo mundo ganhando dinheiro legal só que pô imposto taxa até o infinito e o imposto estava no máximo aí agora o imposto está justo né está normal está na metade e eu tirei também as taxas né nesses alimentos aí nesses produtos mais importantes e passei ele para coisas mais de luxo digamos assim entre duas aspas coisas que não são necessárias para sobrevivência como por exemplo Tabacan e Liquar mas empera você está dizendo que Liquar não é necessário para sobrevivência então é bom mas dá para viver sem tranquilamente 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 ah tá até parece ainda bem que até parece porque realmente dá para viver sem sem álcool tranquilamente então depois que eu tirei isso aí a gente continua ganhando dinheiro e o padrão de vida subiu muito e também a população que está vindo para o nosso país está aumentando muito era para eu ter feito isso algumas décadas antes né mas tudo bem como eu falei para vocês meu cérebro já passou da fase de derretimento então vamos lá e tá aí rapaziada mano o meu cérebro não existe mais cara ele já liquefez eu não sei mas meu cérebro já saiu pelos meus ouvidos já já evaporou já foi se agora 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 saiu a notícia que teve um buraco na camada de ozônio gigantesco e teve queimadas nas florestas rapaziada pensa e para e pensa não isso aí na camada de ozônio muita fumaça muita poluição né e aí na floresta também fogo que os caras colocaram porra nenhuma o cérebro do Emperor derretendo saiu a massa pelo ouvido e aí é claro o caos no mundo todo e aí vem tsunami terremoto é duro cérebro do Emperor evaporado é absurdo um agente causador de caos pior que posso para o branco eu diria tá tudo bem rapaziada moral da história eu peguei o norte da nova zelândia com tipo 180 mil pessoas mais ou menos e transformei em um país com quase 3 milhões de pessoas um padrão de vida de 15.5 um dos melhores do mundo 76% de educação e um PIB de 5 milhões antes era de tipo sei lá 140 e poucos porém quando eu passei uma semana ele corrigiu os números etc caiu para 80 mil de PIB então mais ou menos ali 80 mil entre 120 mil no começo passaram para 5 milhões ou metade da população então é praticamente o dobro da população o PIB significa que deu certo esse país aqui por incrível que pareça ele deu certo tá eu iria conquistar o Lloru belo nome mas eles estão em guerra civil eu não quero me envolver aqui não porque guerra civil com pessoas tentando conquistar de fora é um bug atrás do outro no Victoria 13 até porque eu não preciso também minha população já está boa já está feliz o suficiente então é isso aí temos a Nova Zelândia a Tasmânia uma parte da Austrália essas ilhas do Pacífico e o sul aqui da Argentina um pedacinho do sul da Argentina e as Falkland basicamente é esse todo o nosso território é claro também tem alguns tributários aqui nessa região e é isso uma gameplay que foi mais focada em o Emperor tentar não explodir o cérebro dele não deu certo porque eu não tenho nem mais força para dar rage normalmente você pensa não o Emperor daria rage numa gameplay horrorosa com o norte da Nova Zelândia com os Maoris mas não mano já derreteu já era não tenho mais força para dar rage não rage não rage rage é outra coisa rage e deu certo em termos de gameplay então eu estou mais ou menos feliz eu não dominei quase nada passei o tempo sem fazer nada a não ser fazer da minha população o melhor possível o que deu certo então é isso guys joguei com um doce se não o pior país que a gente tem para jogar nesse jogo isolado demais pouca gente pouca exército pouco dinheiro demorou muito tempo para eu começar a ganhar dinheiro tá perdendo porque eu coloquei os impostos no mínimo para subir o padrão de vida para eu tirar a onda agora então é isso guys até o próximo vídeo que acredito eu vai ser com um país muito mais forte e valeu que é isso que é isso Tchau.